Oração poderosa da manhã baseada no Salmo 23 Bom dia meu Pai! No início de mais um dia, o meu primeiro pensamento, minha primeira ação, minha primeira palavra dirigida a Ti, meu Deus e meu Senhor. Que todos os passos que eu venha a dar em mais esse dia, tenha o Teu Espírito Santo como meu companheiro de caminho, meu conselheiro, minha inspiração, minha alegria, meu consolo e meu amparo. O Senhor é meu Pastor. Nada me faltará. Que não me falte a Sua presença, meu Deus. Que não me falte a paz que vem do Teu coração. Que não me falte o alimento na mesa. Que não me falte a força para mais esse dia. Que não me falte a saúde para poder buscar alcançar as minhas vitórias. Que não me falte o Teu Santo Espírito a me iluminar e guardar. Deitar-me faz em passos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Peço que a paz, mas a paz que somente é dada por Ti, faça morada em meu coração. Que esta paz me dê tranquilidade para tomar as minhas decisões neste dia, fazer as minhas escolhas. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas, mas que eu sempre tenha a humildade de procurar Te ouvir, Crendo que Tu sempre sabes o melhor para mim. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Pelo amor do Teu santo e poderoso nome, que se faça justiça na minha vida. Justiça nas situações que venho enfrentando. O Senhor é o justo juiz. Sei que nada escapa ao Teu olhar. Então, eu clamo a Ti por justiça. Que eu seja justo para ser tratado como um justo aos Teus olhos. Mesmo quando eu andei por caminhos errados, mesmo quando não seguir os Teus caminhos, agistes comigo com lealdade e misericórdia. Sei que os justos são aqueles que obedecem Teus ensinamentos. Então, eu peço que eu consiga, cada dia mais, me guiar pelas Tuas leis, sempre confiando no poder do Teu santo nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. O perigo pode vir de onde menos esperamos. Andamos por muitos caminhos. Encontramos muitas pessoas. Mas onde quer que eu esteja, com quem quer que encontre, por onde quer que eu passe, não temerei. Confiarei em Ti, pois sei que estás comigo. É isso que eu te peço, poder desfrutar da Tua companhia, pois creio que a cada passo que eu dou, o Teu Santo Espírito está junto a mim. Até na escuridão, onde meus olhos não conseguem enxergar, eu enxergo pelo Teu coração que sabe o melhor para mim, o que tem preparado para a minha vida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Que as bênçãos a mim destinadas venham por Tua imensa bondade e que eu faça por merecer. Me perdoe por, às vezes, estar com olhos vendados pelos problemas e não ser capaz de enxergar tudo na minha vida que mostra a Tua presença. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Misericórdia, meu Deus! Misericórdia! Que eu viva pela Tua misericórdia e bondade. Que na minha vida eu sempre encontre a misericórdia, bondade como bens preciosos. O Senhor é o bom pastor que olha por Seu rebanho com cuidado. Olhai por mim em mais esse dia. Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração forte e poderosa da manhã do Salmo 26, pedindo a proteção divina. nos reunimos em mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos desejar a você um dia abençoado e que você possa viver todas as graças preparadas por Deus para você nesse dia. Convidamos você a estar em oração junto conosco nesta manhã, fazendo uma entrega total nas mãos de Deus à sua vontade soberana em nossas vidas. Declare junto conosco que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Que o Senhor ouça a nossa oração, dê ouvidos às nossas palavras, mas que a vontade dEle prevaleça, pois eu creio que Ele sabe o melhor para mim. Oramos nesta manhã pedindo a intercessão do Senhor em nossas vidas, pela sua justiça e que sua intercessão, em especial nesse dia, esteja presente nos meus atos e nos meus passos. Nossa confiança está no Senhor, nos colocamos em Suas mãos e pedimos o Seu olhar sobre este novo dia. Que a aflição não tenha espaço em nosso coração, que essa nossa entrega nos livre das aflições que nos rondam e o Seu lugar seja tomado pela fé em nossos corações. Oremos juntos. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o Teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a Tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência do Teu altar. Me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as Tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da Tua habitação, onde a Tua glória habita. Não me dês o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Agora pare por um breve instante e converse diretamente com Deus. Conte sobre suas necessidades e as aflições que você busca se livrar. Converse com Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia na sua graça. Assim seja. Amém. Oração da manhã, as promessas de Deus vão se cumprir. Oração da manhã, as promessas de Deus vão se cumprir. Muito bom dia, a minha amada paz do Senhor. Estamos novamente aqui para entregarmos ao Pai o controle total das nossas vidas e descansarmos em Tuas promessas para nós. Saiba que tudo muda quando você reserva. Aí se tem tempo para orar e colocar toda a fé em ação às forças sobrenaturais de Deus. Comece a fazer as bênçãos fluírem para a sua vida. Então já deixe agora os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. Compartilha esta mensagem para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. e a profetize com toda a sua fé. A nossa frase da vitória, o Senhor faça todas as Tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Se entrega todos os seus pedidos a Deus e confia. O Senhor faça todas as Tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta hora abençoada do dia quando nos entregamos a Ti e abrimos o nosso coração ao Teu grande amor. Nós queremos, meu Deus, ser tocados pelo Teu poder e transformados pela Tua misericórdia, nós precisamos do Teu perdão, Pai querido, para nos purificar de todos os nossos pecados. Ó Senhor, a luta é grande, mas com a Tua força nós conseguimos vencer. sara as nossas dores, meu Deus, cura todas as nossas feridas, lava nossa alma, meu Pai, de tudo o que não pertence a Ti e nos purifica para sermos merecedores de toda a Tua graça. Derrama Teu Espírito Santo em nosso Pai querido e nos ajuda a não desanimar. Ah, pois as forças do mal estão rodando ao nosso redor e tentando a todo custo nos tirar os Seus caminhos. Venha então, Senhor, com a Tua providência e muda nossa história, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua luz sobre nós para clarear as nossas ideias e afastar todo o mal do nosso caminho. Toca, Senhor, nas nossas vidas, mudando nossa história. Realiza o milagre, nosso Pai querido, e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. E concede-nos a Tua sabedoria e nos ensina os Seus mandamentos. Afasta toda obra do maligno que tenta sobre nós e manda embora. Tudo aquilo que estiver impedindo o nosso crescimento e a nossa felicidade, entra na nossa casa, meu Deus, e derrama as Tuas bênçãos de amor e de paz. Ilumine nossos passos, Senhor, e nos direciona para os Teus bons caminhos. Eu autorizo sucesso na nossa vida profissional e financeira e enche a nossa casa. Com a Tua fartura, Tua harmonia entre nós, a tocar cada coração amargurado e tira toda a dor e sofrimento da alma e ensina-nos a não cair nas tentações, nos afasta de toda a obra do maligno e realiza a Tua boa obra nas nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós tomamos a Ti para que nos guarde de todas as armadilhas preparadas contra nós e de todas as ciladas dos que praticam o mal, pois somos os Seus filhos, Pai querido. Precisamos do Teu livramento e da Tua proteção. Cuida de nós. O Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir e permaneça conosco, Pai querido, em todas as nossas lutas e batalhas. e não se afaste de novo, meu Deus, e não permita que os inimigos se levantem contra nós. As pastas dos homens cruéis e violentos tira toda a maldade e falsidade do nosso caminho, elimina as amarras que nos prendem, corta os laços e a morte, tira todos os espinhos e quebra com todas as correntes e destrói, Senhor, com tudo que não provém de Ti. Manda embora toda dor, envia o Teu bálsamo de cura, leva embora toda doença física, emocional e espiritual e acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Anipotente, descansará direto do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o Teu escudo e bloqueio não terás medo do terror da noite. E broquel não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com Seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua apitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé. Em pedra pisarás o leão, a cobra calcará os pés, o filho do leão, e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também. Eu o livrarei, ou loei em retiro alto, porque conheci o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia dela. O retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Pai amado, em nome de Jesus nós clamamos a Ti para que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, que a Tua vontade seja sempre boa, que fique agradável, porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um plano traçado para nós. Só o Senhor sabe o que é realmente bom para nós e por isso entregamos as nossas vidas a Ti e confiamos que vai nos entregar a nossa bisei. já dá a vitória e derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós e nos permite sermos merecedores de toda a Tua graça e agradecemos a Ti. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai. fique com Deus. Amém. Oração poderosa da manhã, baseada no Salmo 23. Bom dia, meu Pai. No início de mais um dia, o meu primeiro pensamento, minha primeira ação, minha primeira palavra dirigida a Ti, meu Deus e meu Senhor. Que todos os passos que eu venha a dar em mais esse dia, tenha o Teu Espírito Santo como meu companheiro de caminho, meu conselheiro, minha inspiração, minha alegria, meu consolo e meu amparo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Que não me falte a Sua presença, meu Deus. Que não me falte a paz que vem do Teu coração. Que não me falte o alimento na mesa. Que não me falte a força para mais esse dia. Que não me falte a saúde para poder buscar alcançar as minhas vitórias. Que não me falte o Teu Santo Espírito a me iluminar e guardar. Deitar-me faz em passos verdejantes. Guia-me imansamente a águas tranquilas. Peço que a paz, mas a paz que somente é dada por Ti, faça morada em meu coração. Que esta paz me dê tranquilidade para tomar as minhas decisões neste dia. Fazer as minhas escolhas. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas, mas que eu sempre tenha a humildade de procurar Te ouvir, crendo que Tu sempre sabes o melhor para mim. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Pelo amor do Teu santo e poderoso nome, que se faça justiça na minha vida. Justiça nas situações que venho enfrentando. O Senhor é o justo juiz. Sei que nada escapa ao Teu olhar. Então, eu clamo a Ti por justiça. Que eu seja justo para ser tratado como um justo aos Teus olhos. Mesmo quando eu andei por caminhos errados, mesmo quando não seguir os Teus caminhos, agistes comigo com lealdade e misericórdia. Sei que os justos são aqueles que obedecem Teus ensinamentos. Então, eu peço que eu consiga, cada dia mais, me guiar pelas Tuas leis, sempre confiando no poder do Teu santo nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. O perigo pode vir de onde menos esperamos. Andamos por muitos caminhos. Encontramos muitas pessoas. Mas onde quer que eu esteja, com quem quer que encontre, por onde quer que eu passe, não temerei. Confiarei em Ti, pois sei que estás comigo. É isso que eu te peço, poder desfrutar da Tua companhia, pois creio que a cada passo que eu dou, o Teu Santo Espírito está junto a mim. Até na escuridão, onde meus olhos não conseguem enxergar, eu enxergo pelo Teu coração que sabe o melhor para mim, o que tem preparado para a minha vida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Que as bênçãos a mim destinadas venham, por Tua imensa bondade, e que eu faça por merecer. Me perdoe por, às vezes, estar com olhos vendados pelos problemas, e não ser capaz de enxergar tudo na minha vida que mostra a Tua presença. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, que eu viva pela Tua misericórdia e bondade, que na minha vida eu sempre encontre a misericórdia, bondade como bens preciosos. O Senhor é o bom pastor, que olha por Seu rebanho com cuidado. Olhai por mim, em mais esse dia. Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração forte e poderosa da manhã do Salmo 26, pedindo a proteção divina. nos reunimos em mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos desejar a você um dia abençoado e que você possa viver todas as graças preparadas por Deus para você nesse dia. Convidamos você a estar em oração junto conosco nesta manhã, fazendo uma entrega total nas mãos de Deus, a sua vontade soberana em nossas vidas. Declare junto conosco Que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor ouça a nossa oração, dê ouvidos às nossas palavras, mas que a vontade dEle prevaleça, pois eu creio que Ele sabe o melhor para mim. Oramos nesta manhã, pedindo a intercessão do Senhor em nossas vidas, pela Sua justiça, e que Sua intercessão, em especial nesse dia, esteja presente nos meus atos e nos meus passos. Nossa confiança está no Senhor, nos colocamos em Suas mãos e pedimos o Seu olhar sobre este novo dia. Que a aflição mantenha espaço em nosso coração, que essa nossa entrega nos livre das aflições que nos rondam, e o Seu lugar seja tomado pela fé em nossos corações. Oremos juntos. Amo hipócritas. Amo hipócritas. Amo hipócritas. Amo hipócritas. Suas mãos executam planos perversos. Amo hipócritas. 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 suas necessidades e as aflições que você busca se livrar, converse com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia na sua graça. Assim seja. Amém. Oração da manhã, as promessas de Deus vão se cumprir. Oração da manhã, as promessas de Deus vão se cumprir. Muito bom dia, a minha amada paz do Senhor. Estamos novamente aqui para entregarmos ao Pai o controle total das nossas vidas e descansarmos em Tuas promessas para nós. Saiba que tudo muda quando você reserva. Aí se tem tempo para orar e colocar toda a fé em ação, as forças sobrenaturais de Deus. Comece a fazer as bênçãos fluírem para a sua vida. Então já deixe agora os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. Compartilha esta mensagem para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus e a profetize com toda a sua fé. A nossa frase da vitória O Senhor faça todas as tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Se entrega todos os seus pedidos a Deus e confia. O Senhor faça todas as tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta hora abençoada do dia quando nos entregamos a Ti e abrimos o nosso coração ao Teu grande amor. Nós queremos, meu Deus, ser tocados pelo Teu poder e transformados pela Tua misericórdia. Nós precisamos do Teu perdão, Pai querido, para nos purificar de todos os nossos pecados. Ó Senhor, a luta é grande, mas com a Tua força nós conseguimos vencer. Sara as nossas dores, meu Deus. Cura todas as nossas feridas, lava nossa alma, meu Pai, de tudo o que não pertence a Ti e nos purifica para sermos merecedores de toda a Tua graça. Derrama Teu Espírito Santo em nosso Pai querido e nos ajuda a não desanimar. Ah, pois as forças do mal estão rodando ao nosso redor e tentando a todo custo nos tirar os Seus caminhos. Venha então, Senhor, com a Tua providência e muda nossa história, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua luz sobre nós para clarear as nossas ideias e afastar todo o mal do nosso caminho. Toca, Senhor, nas nossas vidas, mudando nossa história. Realiza o milagre, nosso Pai querido, e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. E concede-nos a Tua sabedoria e nos ensina os Seus mandamentos. Afasta toda obra do maligno que tenta sobre nós e manda embora. Tudo aquilo que estiver impedindo o nosso crescimento e a nossa felicidade entra na nossa casa, meu Deus, e derrama as Tuas bênçãos de amor e de paz e ilumine nossos passos, Senhor, e nos direciona para os Teus bons caminhos. Eu autorizo sucesso na nossa vida profissional e financeira e enche a nossa casa. Com a Tua fartura, Tua harmonia entre nós, a tocar cada coração amargurado e tira toda a dor e sofrimento da alma e ensina-nos a não cair nas tentações, nos afasta de toda a obra do maligno e realiza a Tua boa obra nas nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós tomamos a Ti para que nos guarde de todas as armadilhas preparadas contra nós e de todas as ciladas dos que praticam o mal, pois somos os Seus filhos, Pai querido. Precisamos do Teu livramento e da Tua proteção. Cuida de nós. O Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir e permaneça conosco, Pai querido, em todas as nossas lutas e batalhas. E não se afaste de novo, meu Deus, e não permita que os inimigos se levantem contra nós. As pastas dos homens cruéis e violentos, tira toda a maldade e falsidade do nosso caminho, elimina as amarras que nos prendem, corta os laços e a morte, tira todos os espinhos e quebra com todas as correntes e destrói, Senhor, com tudo que não provém de Ti. Manda embora toda dor, envia o Teu bálsamo de cura, leva embora toda doença física, emocional e espiritual e acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Anipotente, descansará direto do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e bloqueio não terás medo do terror da noite. E broquel não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua apitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé. Em pedra pisarás o leão. A cobra calcará os pés, o filho do leão. e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também. Eu o livrarei. O loei em retiro alto, porque conheci o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela. O retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Pai amado, em nome de Jesus nós clamamos a ti para que as tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas. Que a tua vontade seja sempre boa, que fique agradável, porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um plano traçado para nós. Só o Senhor sabe o que é realmente bom para nós e por isso entregamos as nossas vidas a ti e confiamos que vai nos entregar a nossa bisei. Já dá vitória e derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós e nos permite sermos merecedores de toda a tua graça e agradecemos a ti. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. o Pai, o Pai, Oração poderosa da manhã, baseada no Salmo 23 Bom dia, meu Pai! No início de mais um dia, o meu primeiro pensamento, minha primeira ação, minha primeira palavra dirigida a Ti, meu Deus e meu Senhor. Que todos os passos que eu venha a dar em mais esse dia, tenha o Teu Espírito Santo como meu companheiro de caminho, meu conselheiro, minha inspiração, minha alegria, meu consolo e meu amparo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Que não me falte a Sua presença, meu Deus. Que não me falte a paz que vem do Teu coração. Que não me falte o alimento na mesa. Que não me falte a força para mais esse dia. Que não me falte a saúde para poder buscar alcançar as minhas vitórias. Que não me falte o Teu Santo Espírito a me iluminar e guardar. Deitar-me faz em passos verdejantes. Guia-me imansamente a águas tranquilas. Peço que a paz, mas a paz que somente é dada por Ti, faça morada em meu coração. Que esta paz me dê tranquilidade para tomar as minhas decisões neste dia. Fazer as minhas escolhas. Eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Mas que eu sempre tenha a humildade de procurar Te ouvir. Crendo que Tu sempre sabes o melhor para mim. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Pelo amor do Teu santo e poderoso nome. Que se faça justiça na minha vida. Justiça nas situações que venho enfrentando. O Senhor é o justo juiz. Sei que nada escapa ao Teu olhar. Então, eu clamo a Ti por justiça. Que eu seja justo para ser tratado como um justo aos Teus olhos. Mesmo quando eu andei por caminhos errados. Mesmo quando não segui os Teus caminhos. Agistes comigo com lealdade e misericórdia. Sei que os justos são aqueles que obedecem Teus ensinamentos. Então, eu peço que eu consiga, cada dia mais, me guiar pelas Tuas leis, sempre confiando no poder do Teu santo nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. O perigo pode vir de onde menos esperamos. Andamos por muitos caminhos. Encontramos muitas pessoas. Mas onde quer que eu esteja, com quem quer que encontre, por onde quer que eu passe, não temerei. Confiarei em Ti, pois sei que estás comigo. É isso que eu te peço, poder desfrutar da Tua companhia. Pois creio que a cada passo que eu dou, o Teu Santo Espírito está junto a mim. Até na escuridão, onde meus olhos não conseguem enxergar, eu enxergo pelo Teu coração que sabe o melhor para mim, o que tem preparado para a minha vida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Que as bênçãos a mim destinadas venham por Tua imensa bondade e que eu faça por merecer. Me perdoe por, às vezes, estar com olhos vendados pelos problemas e não ser capaz de enxergar tudo na minha vida que mostra a Tua presença. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Misericórdia, meu Deus! Misericórdia! Que eu viva pela Tua misericórdia e bondade. Que na minha vida eu sempre encontre a misericórdia, bondade como bens preciosos. O Senhor é o bom pastor que olha por Seu rebanho com cuidado. Olhai por mim em mais esse dia. Obrigado, Senhor! Sou grato a Ti. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração forte e poderosa da manhã do Salmo 26, pedindo a proteção divina. nos reunimos em mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos desejar a você um dia abençoado e que você possa viver todas as graças preparadas por Deus para você nesse dia. Convidamos você a estar em oração junto conosco nesta manhã, fazendo uma entrega total nas mãos de Deus à sua vontade soberana em nossas vidas. Declare junto conosco Que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor ouça nossa oração, dê ouvidos às nossas palavras, mas que a vontade dEle prevaleça, pois eu creio que Ele sabe o melhor para mim. Oramos nesta manhã, pedindo a intercessão do Senhor em nossas vidas, pela Sua justiça, e que Sua intercessão, em especial nesse dia, esteja presente nos meus atos e nos meus passos. Nossa confiança está no Senhor, nos colocamos em Suas mãos e pedimos o Seu olhar sobre este novo dia. Que a aflição não tenha espaço em nosso coração, que essa nossa entrega nos livre das aflições que nos rondam, e o Seu lugar seja tomado pela fé em nossos corações. Oremos juntos. Eu amo hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência do Teu altar. Me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as Tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da Tua habitação, onde a Tua glória habita. Não me des o destino dos pecadores nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos. Praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Agora pare por um breve instante e converse diretamente com Deus. Conte sobre suas necessidades e as aflições que você busca se livrar. Converse com Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia na Sua graça. Assim seja. Amém. Oração da manhã, as promessas de Deus vão se cumprir. Oração da manhã, as promessas de Deus vão se cumprir. Muito bom dia, a minha amada paz do Senhor. Estamos novamente aqui para entregarmos ao Pai o controle total das nossas vidas e descansarmos em Tuas promessas para nós. Saiba que tudo muda quando você reserva. Aí se tem tempo para orar e colocar toda a fé em ação, as forças sobrenaturais de Deus. Comece a fazer as bênçãos fluírem para a sua vida. Então, já deixe agora os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus e a profetize com toda a sua fé. A nossa frase da vitória, o Senhor faça todas as Tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoe em nome de Jesus. Se entrega todos os Seus pedidos a Deus e confia. O Senhor faça todas as Tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta hora abençoada do dia quando nos entregamos a Ti e abrimos o nosso coração. ao Teu grande amor. Nós queremos, meu Deus, ser tocados pelo Teu poder e transformados pela Tua misericórdia. Nós precisamos do Teu perdão, Pai querido, para nos purificar de todos os nossos pecados. Ó Senhor, ó Senhor, a luta é grande, mas com a Tua força nós conseguimos vencer. Sara as nossas dores, meu Deus. Cura todas as nossas feridas, lava nossa alma, meu Pai, de tudo o que não pertence a Ti e nos purifica para sermos merecedores de toda a Tua graça. derrama Teu Espírito Santo em nosso Pai querido e nos ajuda a não desanimar. Ah, pois as forças do mal estão rodando ao nosso redor e tentando a todo custo nos tirar os Seus caminhos. Vem, então, Senhor, com a Tua providência e muda nossa história, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da Tua luz sobre nós para clarear as nossas ideias e afastar todo o mal do nosso caminho. Toca, Senhor, nas nossas vidas, mudando nossa história. realiza o milagre, nosso Pai querido, e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. E concede-nos a Tua sabedoria e nos ensina os Seus mandamentos. afasta toda a obra do maligno que tenta sobre nós e manda embora tudo aquilo que estiver impedindo o nosso crescimento e a nossa felicidade. Entra na nossa casa, meu Deus, e derrama as Tuas bênçãos de amor e de paz. Iluminem nossos passos, Senhor, e nos direciona para os Teus bons caminhos. Deus, eu autorizo sucesso na nossa vida profissional e financeira e enche a nossa casa. Com a Tua fartura, Tua harmonia entre nós, a tocar cada coração amargurado e tira toda a dor e sofrimento da alma e ensina-nos a não cair nas tentações, nos afasta de toda a obra do maligno e realiza a Tua boa obra nas nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós tomamos a Ti para que nos guarde de todas as armadilhas preparadas contra nós e de todas as ciladas dos que praticam o mal, pois somos os Seus filhos, Pai querido. Precisamos do Teu livramento e da Tua proteção. Cuida de nós. O Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir e permaneça conosco. Pai querido, em todas as nossas lutas e batalhas, e não se afaste de novo, meu Deus, e não permita que os inimigos se levantem contra nós. As pastas dos homens cruéis e violentos tira toda a maldade e falsidade do nosso caminho, elimina as amarras que nos prendem, corta os laços e a morte, tira todos os espinhos e quebra com todas as correntes e destrói, Senhor, com tudo que não provém de Ti. Manda embora toda dor, envia o Teu bálsamo de cura, leva embora toda doença física, emocional e espiritual e acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida. Por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Anipotente, descansará direto do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e, bloqueio, não terás medo do terror da noite. E, broquel, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua apitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé. Em pedra pisarás o leão. A cobra calcará os pés, o filho do leão. E a serpente, porquanto tão encarecidamente, me amou também. Eu o livrarei. O loei em retiro alto, porque conheci o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela. O retirarei e o glorificarei. Fartaloei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a ti para que as tuas promessas se cumpram em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas. Que a tua vontade seja sempre boa. Que fique agradável, porque antes mesmo de nascermos, o Senhor já tinha um plano traçado para nós. Só o Senhor sabe o que é realmente bom para nós e, por isso, entregamos as nossas vidas a ti e confiamos que vai nos entregar a nossa bisei. Já dá vitória e derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós e nos permite sermos merecedores de toda a tua graça e agradecemos a ti. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor lhe proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Oração poderosa da manhã, baseada no Salmo 23. Bom dia, meu Pai. No início de mais um dia, o meu primeiro pensamento, minha primeira ação, minha primeira palavra dirigida a ti, meu Deus e meu Senhor. que todos os passos que eu venha a dar em mais esse dia tenha, tenha o teu Espírito Santo como meu companheiro de caminho, meu conselheiro, meu conselheiro, minha inspiração, minha alegria, meu consolo e meu amparo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Que não me falte a sua presença, meu Deus. Que não me falte a paz que vem do teu coração. Que não me falte o alimento na mesa. Que não me falte a força para mais esse dia. Que não me falte a saúde para poder buscar alcançar as minhas vitórias. Que não me falte o teu Santo Espírito a me iluminar e guardar. Deitar-me faz em passos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Peço que a paz, mas a paz que somente é dada por ti, faça morada em meu coração. Que esta paz me dê tranquilidade para tomar as minhas decisões neste dia. Fazer as minhas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, mas que eu sempre tenha a humildade de procurar te ouvir, crendo que tu sempre sabes o melhor para mim. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Pelo amor do teu santo e poderoso nome, que se faça justiça na minha vida. Justiça nas situações que venho enfrentando. O Senhor é o justo juiz. Sei que nada escapa ao teu olhar. Então, eu clamo a ti por justiça. Que eu seja justo para ser tratado como um justo aos teus olhos. Mesmo quando eu andei por caminhos errados, mesmo quando não seguir os teus caminhos, agistes comigo com lealdade e misericórdia. Sei que os justos são aqueles que obedecem teus ensinamentos. Então, eu peço que eu consiga, cada dia mais, me guiar pelas tuas leis, sempre confiando no poder do teu santo nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O perigo pode vir de onde menos esperamos. Andamos por muitos caminhos. Encontramos muitas pessoas. Mas onde quer que eu esteja, com quem quer que encontre, por onde quer que eu passe, não temerei. Confiarei em ti, pois sei que estás comigo. É isso que eu te peço, poder desfrutar da tua companhia. Pois creio que a cada passo que eu dou, o teu santo espírito está junto a mim. Até na escuridão, onde meus olhos não conseguem enxergar, eu enxergo pelo teu coração que sabe o melhor para mim, o que tem preparado para a minha vida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, onde com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Que as bênçãos a mim destinadas venham por tua imensa bondade, e que eu faça por merecer. Me perdoe por, às vezes, estar com olhos vendados pelos problemas e não ser capaz de enxergar tudo na minha vida que mostra a tua presença. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Misericórdia, meu Deus, que eu viva pela tua misericórdia e bondade, que na minha vida eu sempre encontre a misericórdia, bondade como bens preciosos. O Senhor é o bom pastor que olha por seu rebanho com cuidado. Olhai por mim em mais esse dia. Obrigado, Senhor. Sou grato a ti. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração forte e poderosa da manhã do Salmo 26, pedindo a proteção divina. Nos reunimos em mais um dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos desejar a você um dia abençoado e que você possa viver todas as graças preparadas por Deus para você nesse dia. Convidamos você a estar em oração junto conosco nesta manhã, fazendo uma entrega total nas mãos de Deus, a sua vontade soberana em nossas vidas. Declare junto conosco que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Que o Senhor ouça nossa oração, dê ouvidos às nossas palavras, mas que a vontade dEle prevaleça, pois eu creio que Ele sabe o melhor para mim. Oramos nesta manhã pedindo a intercessão do Senhor em nossas vidas, pela Sua justiça e que Sua intercessão, em especial nesse dia, esteja presente nos meus atos e nos meus passos. Nossa confiança está no Senhor, nos colocamos em Suas mãos e pedimos o Seu olhar sobre este novo dia. Que a aflição não tenha espaço em nosso coração, que essa nossa entrega nos livre das aflições que nos rondam e o Seu lugar seja tomado pela fé em nossos corações. Oremos juntos. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor, sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o Teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a Tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência do Teu altar. Me aproximo cantando hinos de gratidão e falando de todas as Tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da Tua habitação, onde a Tua glória habita. Não me dês o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Agora pare por um breve instante e converse diretamente com Deus. Conte sobre suas necessidades e as aflições que você busca se livrar. Converse com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia na sua graça. Assim seja. Amém. Oração da manhã As promessas de Deus vão se cumprir. Oração da manhã As promessas de Deus vão se cumprir. Muito bom dia, a minha amada paz do Senhor. Estamos novamente aqui para entregarmos ao Pai o controle total das nossas vidas e descansarmos em Tuas promessas para nós. Saiba que tudo muda quando você reserva. Aí se tem tempo para orar e colocar toda a fé em ação as forças sobrenaturais de Deus. Comece a fazer as bênçãos fluírem para a sua vida. Então já deixe agora os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. Compartilha esta mensagem para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e a profetize com toda a sua fé. A nossa frase da vitória O Senhor faça todas as Tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Se entrega todos os seus pedidos a Deus e confia. O Senhor faça todas as Tuas promessas se cumprirem em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Ó Pai amado, em nome de Jesus nós estamos aqui nesta hora abençoada do dia quando nos entregamos a Ti e abrimos o nosso coração ao Teu grande amor. Nós queremos, meu Deus, ser tocados pelo Teu poder e transformados pela Tua misericórdia. nós precisamos do Teu perdão, Pai querido para nos purificar de todos os nossos pecados. Ó Senhor, a luta é grande mas com a Tua força nós conseguimos vencer. Sara as nossas dores, meu Deus. Cura todas as nossas feridas eslava nossa alma, meu Pai de tudo o que não pertence a Ti e nos purifica para sermos merecedores de toda a Tua graça. Derrama Teu Espírito Santo em nosso Pai querido e nos ajuda a não desanimar. Ah, pois as forças do mal estão rodando ao nosso redor e tentando a todo custo nos tirar os Seus caminhos. Venha então, Senhor, com a Tua providência e muda nossa história porque Tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque Teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Pai amado, em nome de Jesus nós precisamos da Tua luz sobre nós para clarear as nossas ideias e afastar todo o mal do nosso caminho. Toca, Senhor, nas nossas vidas mudando nossa história realiza o milagre nosso Pai querido e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus e concede-nos a Tua sabedoria e nos ensina os Seus mandamentos afasta toda obra do maligno que tenta sobre nós e manda embora tudo aquilo que estiver impedindo o nosso crescimento e a nossa felicidade entra na nossa casa meu Deus e derrama as Tuas bênçãos de amor e de paz e ilumine nossos passos, Senhor e nos direciona para os Teus bons caminhos eu autorizo sucesso na nossa vida profissional e financeira e enche a nossa casa com a Tua fartura Tua harmonia entre nós a tocar cada coração amargurado e tira toda a dor e sofrimento da alma e ensina-nos a não cair nas tentações nos afasta de toda obra do maligno e realiza a Tua boa obra nas nossas vidas porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome Pai amado em nome de Jesus nós tomamos a Ti para que nos guarde de todas as armadilhas preparadas contra nós e de todas as ciladas dos que praticam o mal pois somos os Seus filhos Pai querido precisamos do Teu livramento e da Tua proteção cuida de nós o Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir e permaneça conosco Pai querido em todas as nossas lutas e batalhas e não se afaste de novo meu Deus e não permita que os inimigos se levantem contra nós as pastas dos homens cruéis e violentos tira toda a maldade e falsidade do nosso caminho elimina as amarras que nos prendem corta os laços e a morte tira todos os espinhos e quebra com todas as correntes e destrói Senhor com tudo que não provém de Ti manda embora toda a dor envia o Teu bálsamo de cura leva embora toda a doença física emocional e espiritual e acaba de uma vez por todas com toda a obra das trevas da nossa vida por aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direto do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás e a sua verdade será o teu escudo e bloqueio não terás medo do terror da noite e broquel não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola ao meio-dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu Senhor és o meu refúgio no Altíssimo fizeste a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão a cobra calcará os pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei poloei em retiro alto porque conheci o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com honjura de dias e lhe mostrarei a minha salvação ó Pai amado em nome de Jesus nós clamamos a ti para que as tuas promessas se cumpram em nossas vidas nós sabemos que o Senhor conhece todas as coisas que a tua vontade seja sempre boa que fique agradável porque antes mesmo de nascermos o Senhor já tinha um plano traçado para nós só o Senhor sabe o que é realmente bom para nós e por isso entregamos as nossas vidas a ti e confiamos que vai nos entregar a nossa bisei já dá vitória e derrama Senhor o teu Espírito Santo sobre nós e nos permite sermos merecedores de toda a tua graça e agradecemos a ti Pai querido em nome de Jesus nós oramos amém que o Senhor te abençoe que o Senhor lhe proteja de todo o mal amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Pai fique com Deus amém Legenda Adriana Zanotto